Eu não sou sarina, aqui sem ver, é uma sarina alta Você, você, eu não vou sair daqui sem ver, é uma sarina alta Eu não vou sair daqui sem ver, é uma sarina alta Eu não vou sair daqui sem ver, é uma sarina alta Eu não quero só dar de todos os pais, é uma sarina alta Eu não sou menos que outras, eu quero ao pé acordar Eu não vou sair daqui sem ver, é uma sarina alta Eu não vou sair daqui sem ver, é uma sarina alta Eu não vou sair daqui sem ver, é uma sarina alta Que brancou, fechou a luz e a tarefa Fechou o sorriso pra trás Fechou a tua cabeça, chega de pé Eu não vou sair daqui sem ver a nossa vida Eu não vou sair daqui sem ver a nossa vida Eu não vou sair daqui sem ver você sair Eu não vou sair daqui sem ver você sair Eu vou dar uma mais se meter Disse que vão dar valor Será que o novo se perdeu? Eu não vou sair daqui sem ver você sair Mas eu não saio daqui sem ver você sair Mas eu não saio daqui sem ver você sair Será embora Não sai daqui Será embora Para esperar, para esperar Será embora Vou demorar cantar no recente Cantar no recente Eu vou te dar mais um barco agora